A imagem parece de filme, mas não é. O salto registrado pelas câmeras de segurança foi gravado em 2019 e mostra o momento da fuga de um foragido da justiça de 35 anos em um condomínio em Contagem, região metropolitana de BH. Ele muito esperto, percebeu a presença dos policiais e se lançou numa lagoa posicionada nos fundos da sede do condomínio. Desde então nós continuamos a persegui-lo e na data de sexta-feira passada tivemos sucesso. Ele é condenado a 18 anos de prisão por homicídios qualificados e roubo ocorridos em 2003, 2006 e 2007 ligados ao tráfico de drogas.